Nas terras nordestinenses, na cidade de Natal, um grande encontro de homens já é anúncio oficial. O 16º Congresso, o PH Nacional. Homens presbiterianos num evento especial, arrumados com afinco da UPH Nacional. Com zelo e com muito amor, num programa sem igual. Homens presbiterianos num plano espiritual, clamando a vivada fé e a força missional. A graça, a paz e o amor do Senhor Celestial. Homens presbiterianos, forte união fraternal, crescendo em cada abraço, na comunhão divinal. Cada palavra e gesto, luz e paz espiritual. Confiança em Jesus, guiando cada missão, se elege a diretoria com entusiasmo na ação. CNHP eleita a Cristo a gratidão. Nesse Congresso marcante, um legado ficará. Natal cidade do sol, jamais se esquecerá. Que homens unidos na fé, aos pés do Senhor, vencerá. De 18 a 21 de abril de 26, homens presbiterianos, convido todos vocês. Orem e sempre divulguem e se inscrevam de uma vez. Findo aqui a minha fala, adeus minha gratidão. Santa oportunidade de te servir, meu irmão. Cristo abençoe sua vida, é meu desejo e oração. Te aguardo no Congresso, para juntos em adoração, exaltar o Rei Jesus, ao som do chote baião, na presença do Deus vivo, consagrando o coração. Eita!